Cada episódio que passa, mais perto estamos de logo zerar aqui, né, mano, e passar todos os mundos do Anime Champions. E diferente de todos os jogos que a gente já jogou, mano, a gente sabe que, por exemplo, pra poder fazer as coisas, pra poder liberar as coisas, aqui, tipo, a gente precisou fazer as missões, completar as missões. Inclusive, eu não vou acelerar nenhum processo, porque tem muita gente que tá bugando por querer acelerar as coisas aí. Então, tipo assim, mano, faz as missões bonitinhas e tal, só que eu não vou conseguir passar. Então, tem que fazer todas as coisas bonitinhas pra poder chegar lá. Então, tem as missões ali, enfim. Hoje a gente tá em Jujutsu, né, depois só falta esse último mundo, né. Então, assim, a gente tá indo com calma, depois pra poder farmar as coisas, pra depois ir bonitinho. Enfim, o Nicolas, por exemplo, ele tá preso, rapaziada. O Nicolas, aconteceu um bug, que ele basicamente, quando ele tava no tutorial aqui, ele clicou pra vir pro mundo e ele não consegue voltar, tá ligado? Tipo, ele não consegue criar um spawn aqui. E daí, tipo, eu nem sei o que eu posso fazer pra poder ajudar ele, tá ligado? E ele tá bugado, ele não consegue, tipo, teleportar aqui pra Champions City. Então, tipo assim, tomem bastante cuidado quando vocês forem fazer isso aí, né. Bom, agora, mano, eu acho que daqui a pouco eu vou acabar... Nossa, aqui tem três missões pra poder fazer. E o que que eu já vou fazer? Daqui a pouco eu vou dar uma sai dela, né. Eu vou ter que sair, né, porque, poxa, cara, o jogo atualizou 16, eu já tô há 6 horas jogando o jogo, né. E, assim, o que que acontece? Ou, será que tem alguma tecla aqui que ajuda o Nicolas? Itens, sprint, monte, dash, outro ataque. Eu acho que não tem nada que eu consiga ajudar o Nicolas aqui, mano. Enfim, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou já alocar os personagens, né, mano. Pra gente poder ver, ó, as mascarinhas. Mano, é um cachorro, cara. É um cachorro. Vamos equipar aqui o Red, não sei das quantas. Ah, esse aqui tem esse stand. Nossa, mano, olha como tá bonito os stand, hein. 550 mil de vida. Vamos ver o especial dele. Fogo, tacou fogo. Queima. Agora, gente, eu vou pegar o cachorro. Deixa eu ver o cachorro que o cachorro faz. Tá, po... Oxi. Pera, o cachorro tem um stand, mano. Que é um cachorro. Tá, essa pra mim é nova. Ok, agora eu vou pegar aqui o... O... O Jotaro. Eu acho que é o Jotaro, o Jonathan, enfim, mano. É toda... Pra mim, esse aqui é o mesmo cara do começo, do meio e do fim. Eu... Mano, desculpa. Eu não manjo de... De... De Jojo, tá? Me perdoem. Tá, a gente já viu. Já viu que é uma... Que é um cocôzinho, né. É... Agora a gente vai vir aqui. Opa, pera. Deixa eu desbloquear aqui os... Que vieram de Jojo. Eu vou aproveitar. E eu vou mandar todo mundo de Vasco, mano. Porque esses povo aqui já não vai fazer mais... É... Não vai fazer diferença. Beleza. Então agora cancela. Aí agora eu venho aqui, por exemplo. É Fuse. É... Select All. E Fuse Yes. Pronto. Todo mundo foi de Vascão. Agora... Deixa eu só selecionar os que eu já peguei. Já peguei comum. Já peguei o rarinho ali. Só falta o épico. Será que ele vem? Não, vou ter que girar mais. Cara, tem que tacar aqui e já começa a ser rajado. Opa, já veio ali. Veio dois, né. Então vamos equipar aqui só pra gente poder... Ver o... Ver o poder do véio. Tô equipando todos, mano. Calma. Vamos ver o que o véio aqui faz. Olha, ele não tem nenhum stand, mano. O véio é só na porrada mesmo. Tá, o véio é brabo. Deixa eu ver quanto... Quanto... 1,4... Mas é, mano. Os místicos é bem mais forte. Não tem jeito. Agora a gente vem aqui. Fuse. Pera, a gente vem aqui, equipa. Aí a gente só vem aqui, ó. Fuse, pay, pay, ponto. Um levelzinho ali na chambra. Agora a gente já selecionou o véio aqui pra dar XP. Eu poderia colocar pra vender, mas eu tô querendo XP, mano. Que pra mim me ajuda bem mais. Deixar os meus personagens mais fortes, né. Porque a gente viu que conforme o tempo foi passando, a gente necessitou cada vez mais deixar os personagens mais fortes ainda. Então agora... Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu colocar ali pra eles... Vamos lá atacar. Que daí pelo menos eles já... Nossa, deu um desce. Ai, deu um desce de maluco aqui. Eles já vão ali farmando e eu vou roletando aqui, entendeu? Então pelo menos alguma coisinha eu já vou fazendo. Isso daí já é de praxe. Cara, vamos lá. Vai... Vem um lendariozinho, pô. Tô com 3 de luck. Não tô com tanto azar assim, não. Pô, não é possível que não vai vir um lendário. Tipo, eu tô... Eu tô achando... Tipo, nas outras vezes o lendário veio mais facinho. Ah, agora veio, pô. Lendariozinho aqui veio. Vamos equipar ele, ó. 2k e 200. Pô, Neji. Acho que aqui tu vai de Vasco, hein. Vamos ver o que ele faz. Tá. Beleza. Ah, ele é desse estande de metalzão. Da hora, da hora. Então vamos aqui. Vamos só... Desequipar o Juliet. Equipar os melhores. Deixa eu vir aqui agora pegar o Juju. E vamos equipar aqui no Parceirovski. Pronto. Mac. Aí agora, meu parceiro... Deixa eu ver aqui quanto de... O Sasuke tá levando 45. Meu Deus, mano. Tá ganhando muito XP. Eu vou... Vou colocar agora o... O... O Goku aqui e vambora. E vamos deixar a roletana aqui. Ver se vai conseguir alguma coisa. Vem mais um... Ah, o Silver Blade eu tenho... Eu tenho que colocar a opção ali de... De colocar ele pra XP. Porque agora, mano... É... Vai ser difícil eu bater de frente com o Mítico. É... Inclusive... Deixa eu já desselecionar os dois aqui. E daí... Eu vou... Passar os dois aqui. Pronto. Pronto. Agora sim. Coisa boa. Como eu acabei pegando dois Míticos desse mundo. Isso aí é coisa boa, hein? E ó... Ele já tá com o Standzão dele. Malado. E vamos ver ele usando o especial, mano. Eu quero ver ele usando o especial dele. Pô, o dele é... Nossa, que da hora! Tá, poxa! Macetou com gosto, hein? E eu também dei o pano meus personagens, né? Tipo... Acho que hoje em dia o que tem mais dano aqui é o Kyoken aqui. Ele tá com 17k. Enfim. Com isso agora a gente tá... O brabo! Então, ó... Eu posso, por exemplo, vir aqui... E eu tenho que derrotar... E eu tenho que derrotar... É... Por exemplo... 25 Marcos, né? Eu tenho que derrotar 25 Marcos. Aí a gente fica aqui derrotando os Marcos. E eu também posso aproveitar pra poder ficar roletando, né? Tem mais Marcos pra cá, na verdade. Acho que, tipo, vale mais a pena eu ficar aqui, ó. Que daí, tipo, engloba mais... Mais locais. E dá pra ficar mais Marcos ali. Do que qualquer outra coisa. É... Eu só tenho que ver se eu equipei o meu item aqui. Ah, eu não equipei meu item. Meu item tá aqui, ó. Eu tenho que equipar meu item, pô. Não posso esquecer. Vamos equipar o Juju aqui no... 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 Não, pera. Não sei que... É o meio errado. Kageyuki, tá? Kageyuki. Isso, coisa linda. Então é só a gente ficar aqui, ó. Derrotando os Marcos. Pra pelo menos passar uma das missões. E daí depois a gente... Eu acho que eu já posso, também, qualquer coisa pegar as outras, né? É... Essa daqui também é derrotar Marcos. Eu não sei se, tipo, uma sobrepõe a outra, né? E aqui a gente tem o Cientiste. Que a gente precisa coletar 50 milhões... 5 milhões de Coins, né? E daí depois ali na frente... Repair Cosmic Summer. Eu acho que é outra coisa que tá lá pra dentro, tá? Não tem nada a ver com aqui. Porque aqui tem essa parte aqui que custa 9.5 milhões. Você tá ligado, né? Deixa eu ver aqui quanto é que falta pra derrotar os Marcos aqui. Eu acho que tão contando sim. Tá 18, 25 ali. Tá safe. O negócio é só derrotar o... O Amarco, véio. Nessa missão. Então Complete. Accept. Ok. E daí na outra a gente também derrotou os Marcos, né? Cadê os Marcos? Aqui, ó. Complete. Ok. Então a gente tem as duas missões aí. Uma é 2 de 3. A outra é 2 de 4. Essa daqui a gente precisa matar o Blind Guy. E a outra também a gente precisa matar o Blind Guy. Bom que a gente faz as duas missões de uma vez só. E já meio que... Que já faz o rolê, né? Tem 3 Blind Guy aqui nesse círculo. Se eu conseguir se focar só neles, né? Mas tem o Marcos ali no meio pra acabar dando uma atrapalhada. Ó. Liberou mais alguma coisa. Pô, eu posso pegar mais um Dash, mano. Mas não sei se eu espero pegar mais um... Ah, eu vou pegar esse daqui que é mais baratinho. Depois eu vou comprando os outros que são mais caros, né? Multi Open daqui mais... Nossa, eu tô roletando, hein? Eu tô roletando. E com isso eu tô upando mais meus personagens, né? Mas como o Money tava acabando, eu tive que dar uma paradinha. Cara, derrota aquele Blind Guy lá. Eu vou ter que ficar clicando às vezes em alguns, porque senão eles não vão, não. Focar só em derrotar esse aqui. Eu não quero saber do Marco. Ah, Marco, velho, não. Então, já vai derrotar aqui. E eu acho que o outro eu vou ter que pagar pra liberar ali, mano. Quase certeza, hein? Quase certeza. Deixa eu ver aqui. 4 de 5. Complete. Tá. Ah, Lundam. É, eu vou ter que pagar pra liberar lá. Mas enfim, eu vou derrotar aqui primeiro os Blind Guy. Pra daí depois eu pagar lá, mano. Porque vai que isso é uma quest buga, porque tá todo mundo bugando. Meu Deus! Pronto. Mais uma vez concluído aqui do Blind Guy, né? E agora a gente precisa derrotar um tal de outro Gurgle, não sei o quê. Então eu já vou liberar aqui, que tem que liberar. E daí a gente agora foca aqui no Aluminium Den, né? Que é o que a gente precisa. Quantas vezes? Eu acho que é só uma, né? Só uma, tá tranquilo. O outro provavelmente deve estar ali dentro, tá? Eu tenho 100% de certeza disso. Cara, a gente tá com DPS muito bom. Eu acho que a gente já tá passando 113k, 143k, 158k, 217k, 235k, 311k, 327k, 424k, 424k. Nossa senhora, já derrotamos o cabrão aqui, mano. E ó, já posso até completar a missão. Completamos a missão Zola. E aqui... Ah, aqui não tem nada, mano. Eu tinha quase certeza. Ah, tá. Mas daí completando essa missão a gente já liberou a outra parte lá. Que era isso que eu queria. Oxi, tem um cara aqui que tá se servindo de ponte pra gente? Tá, é pra eu falar com ele depois. Tá, e o que a gente precisa derrotar é esse Gear Gwyn, não sei o que das quantas aqui. Então... Ah, aqui a gente tem o Cosmic Summer, né? Que faz parte daquela outra missão, que custa 5 milhões. O que que é isso aqui, Cosmic Summer? Eu também não faço a mínima ideia do que que seja isso aqui. Tem a missão aqui? Que eu primeiro vou terminar as outras lá. Daí depois eu vejo pra que que serve esse Cosmic Summer aqui. Mas deixa eu derrotar os meninos ali. Pois bem, nesse tempo que eu acabei ficando fora, algumas coisas aconteceram. Primeiro que eu peguei mais alguns Míticos, né? E segundo que eu deixei o Mítico meu farmando. E ele tá com... Né? 65 de level. E ele tá com muito dano. Isso aqui vai ser muito bom pra gente, porque... Eita, poxa. Porque basicamente é o seguinte. Eita, deixa eu ver esse Sprint. Não tem como colocar aí. Tem outra coisa? Eu posso fazer assim, ó. Aí, ó. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Agora... Não, mas se bem que se eu deixar no... No control ali, eu vou ficar meio... Meio maluco. É porque eu tinha mudado o negócio aqui. Eu acho que eu vou voltar. Deixa do jeito que tava e tá tudo certo. Pronto. Aí fica assim. Daí eu consigo correr aqui. Enfim, rapaziada. É... Eu voltei, né? E assim. Vocês podem ver que eu tô dando 404k de DPS ali. E, mano, eu vou colocar aqui os personagens pra poder bater. Porque a última missão que me falta... Eu, basicamente, eu preciso derrotar o Godilux, né? Que é o último boss daqui. Então, vamos ali derrotar o Meliante. Já quebramos aqui a porta, né? E... Ele tem 55 milhões de vidas. Deixa eu ver. Aqui a gente faz alguma coisa pra cá? Não. Então, vamos deixar derrotando ali ele. Né? Deixar aí. Vamos ver quanto tempo que a gente... Eu acho que a gente vai derrotar de uma forma rápida. Nossa, mano. Tipo, eu já dei, basicamente, 5 milhões de dano ali. Tipo, suaveira, né? Tranquilidade total. E a gente já daí vai... Na verdade, vai faltar apenas uma única coisa, né? Pra gente terminar todas as missões daqui. Ainda vai ficar faltando aqui a missão do Magic Spirit, né? É... Ah, não. Essa daqui é de pegar o Golden... O bichinho lá. Essa daqui... Eu já tinha feito. O que a gente precisa daí é entrar, né? Get a Cosmic Summon. Né? Porque isso vai ser um cosmético que eu ainda não entendi exatamente como isso aqui funciona. Mas... Tudo bem, né? Vamos derrotar aqui o nosso querido... É... Eu já até esqueci o nome dele. O Goldiluke. E daí depois a gente vai ver o que desenrola. Tá, já tá terminando aqui de derrotar o Goldilux, né? O nosso queridão. Já vai de Vasco. E daí, com isso, a gente completa mais uma missão. Aqui. Complete. Confirme. Perfeito. E... A gente não ganhou nada. Poxa. Tá esperando pelo menos ganhar alguma coisa. Não ganha muita coisa não. Mas tudo bem, né? Tudo bem, a gente não vai levar pelo lado ruim do rolê. Tá? O que eu preciso fazer agora é ver essa questão aí do Cosmic Summon, né? Vamos ver o que que isso significa. Se é um cosmético, se é tipo... Enfim, vamos ver o que que isso aqui faz. Deixa eu só sair da montaria aqui e vambora. Get Cosmic Summon. Eu tenho que vir aqui e eu tenho que selecionar... Select this. O que que eu tenho que selecionar? Equipede. Tá. Será que eu tenho que desequipar um? Deixa eu ver se tem algum que tá equipado em alguém que não tá... Ó. Tá. Tem um... Eu sei que tem um desses itens meus que não tá... Equipado. Eu acho que é o óculos. Equipede. 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 Ah, é espada. Mas eu não consigo. É... Itens. Select Summon Item Primeiro. Ah, eu não tenho isso aqui. Aonde que eu consigo isso aqui? É um drop raro das Orbs? Mano, tenho a mínima ideia do que isso signifique. Place Cosmic Summon Itens. Tá, isso daqui eu acho que é alguma coisa bem rara. Que a gente deve conseguir. E daí... Mano, é isso, né? Por enquanto a gente não tem. Então... Bola pra frente, né, véi? Eu vou continuar aqui. E passar por bizarro, né? Que, mano... É... Pô, mano. Fiquei triste aqui agora, cara. Roletei pra caramba ali. Não consegui nada. Então aí eu fiquei sem entender. Achei que aqui, tipo, eu ia encontrar várias coisas, tipo, secretas. Várias passagens e tal. Encontrei. Foi porcaria nenhuma. Eu achei que numa dessas pirâmides aqui a gente ia entrar e encontrar ali o... O... O tesouro perdido de, não sei... De Tuntankamon. Tá aí, agora eu posso falar com você? Tá. Nada. Precisa aí, no caso, conseguir o Cosmic Summon, né? Que a gente consegue ali na sorte, pelo que eu entendi. E assim... Acontece, né? Bom, já que não tem como a gente fazer essa missão, vou deixar ela aqui por enquanto, né? E, cara, vai ficar faltando aí algumas missões. Na verdade, tá faltando cinco missões. Essa e a outra lá que eu não consegui vai ser uma delas. Enfim, mano. 70 milhões e aqui eu abro o próximo mundo, né? Que, no caso, é Demon Slayer. E assim finalizamos mais um mundo.